salve salve família sejam bem vindos a mais um vídeo de los angeles crimes e estamos na primeira versão na primeiríssima versão do lac online tá ligado né meu parceiro aqui algum ponto zero a primeira mesmo que foi lançada e cara que doideira né essa aqui foi a depois do 1.9 né do lac android né e aí veio a o lac online 1.0 que meus amigos olha só desde sempre lá que sempre teve uns lá um gráfico muito bonito né os personagens também sempre na verdade só era esses três né na primeira versão eles nunca mudaram são estão no jogo desde sempre né e olha só mano esse aqui continua muito muito top né que isso parceiro aí sim moleque a gente vai colocar até o meu nome aqui já né zika ninja pr para ficar bonitinho vamos ver aqui os configurados de sancho vamos deixar tudo no raid aqui tá ligado vamos deixar no raid não tinha nem como mudar a textura né só esses negocinho aqui e ó as pessoas que ajudaram ele foi o lucas designer esse é outro cara ele não sei e seu nome que esse aqui é o ajan natan alguma coisa assim tá ligado deixa eu voltar aqui e bora lá olha os mapas que tinham foi ruim ter de city e o garagem que isso e olha podia já criar servidor e tal vão ver que primeiro foi ruim depois vai testar esse clare de city vamos ver como é que tá aqui o o a jogabilidade a física mano olha isso do terceiro porque o calçom que precisa ouvir ó caraca essa essa versão não tinha nem carro meus amigos nem carro ó a gente vai lá aqui ó ele batia ele nem batia nem tinha ainda a física dele bater na parede de tão antigo que é essa aqui velho ó pula aí bichão nossa senhora olha aqui já tinha um o botezinho de dancinha tal que apontar o dedo né pra gente apontar aqui apontei a a jogabilidade é muito ruim zinha velho muito ruim zinha mesmo para de apontar o beleza aqui esse meio que tá acontecendo não sei aqui pra apontar e o da 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 guitarra né deixa eu ver se tem arma ó tem a pistola e metadeadora ó o louco bicho ó é a a o barulho da arma continua o mesmo não tinha primeira pessoa a a m4 também continua com o mesmo som e ali vocês podem ver que é meio bugado ali né o o ícone dela né bem pequenininho e ó cara não mudou muito a muita coisa não velho tipo não mudou muita coisa claro que mudou muita coisa mas tipo assim o personagem tava quase a mesma coisa praticamente claro que o o pulo mudou o jeito que ele corre o jeito que ele corre eu acho que ele continua a mesma coisa aqui um pouquinho mais aprimorado tinha até um bug aqui que ficava caindo aqui na porta assim morria velho o bug é muito da hora a gente tentar fazer aqui ó ó lá começa a perder vida ali ó ele morre nossa eu lembro que eu ficava jogando um monte esse jogo aqui velho nossa senhora ó e essa daqui quando a gente morre não fica câmera lenta né insana velho vamos pular de lá de cima vamos ver eu lembro que essa física que é muito mais não é realista mas o personagem é muito mais mole né ele cai para qualquer coisa e tal que isso é até que é mais realista eu acho que é mais realista ó que eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês ó você fica aqui na ponta ó tu vai tu cai ó pera aí deixa eu tentar não pular aqui ó ó ó aí ó viu ele ele acaba caindo ele não fica com a pontinha do pé flutuando tipo na nova versão se você fica ali na pontinha ele fica meio que com o pé flutuando tá ligado nessa versão que não tinha isso não ele caía isso é um pouco mais realista mas é claro que deixa também o jogo um pouquinho mais difícil né sei lá tá fazendo um parkour e assim que ele vai ali você cai nossa senhora bagulho muito doido eu acho que ele nem grita né o personagem que tá caindo já tem um bug ali pra ele tá eu acho que eu vou morrer aqui né ó nossa cara de cabeça no chão que isso parceiro eu vou tentar pegar depois a versão da primeira versão do maroc para a gente conseguir ver a jogabilidade como que era do maroc velho e ó vamos tentar que eu lembro tem um bug que a gente sobe lá em cima daquele prédio ali ó a gente fica pulando aqui ele vai lá e consegue subir lá em cima vamos tentar fazer isso ó os prédio aqui tudo sem física tudo sem textura tudo bugado igual hoje ainda até hoje tem esse prédio assim meio sem físico ó e hoje em dia não tem como fazer isso velho não tem como mas ó ó ó eu ficava fazendo isso aqui pra subir lá em cima nossa senhora velho que saudade mano que saudade e hoje em dia o jogo tá evoluído pra cacete né velho pena que não tem né moto não tem explosão não tem os bagulho que tem que tá faltando bastante mohammed colocar né que não coloca porque é preguiçoso e ó eu não lembro como é que eu fazer eu não sei se eu conseguia subir ali em cima mas algum que tá me jogado aqui de cima agora eita eita que isso eu achei que ele caiu não que bugado mano caraca velho tentar de novo tenta pular lá em cima pular de lá de cima no caso né vai 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 sobe 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 comenta aí quem jogou essa versão aqui velho vocês já jogaram essa versão vocês começaram a jogar já da versão que tinha um editor que veio o King sei lá que o King é bem recente né velho bem recente assim entre aspas né de 2020 se eu não me engano sobe aí amigão olha parceiro vai 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 pula 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 eita preula aí ó ó a arma fica na mão caraca a arma ficava na mão velho quando ele caía que louco não tinha isso no lá que não vai não tem isso no lá que né no caso é porque confunde a mente né não tem isso no lá que mas esse aqui é o lá que tá ligado sei lá dá uma confusão na mente ó aqui o som também é diferente não tem esse som mais eu acho esse aqui também ele mudou eu acho que esse som que é melhor do que tem hoje velho ele tá pisando pra sei lá que tá saudade dessa versão moleque nossa toda hora ficar entrando no Google aqui a eita nossa faleci que isso parceiro beleza bora ver agora lá o outro mapa lá clear the city vamos ver como é que tá olha o cara tá andando sozinho velho WTF tá bora lá aqui ó clear the city e depois a gente vai tá ali na garagem ver como é que tá aqui ó ai meu deus quantos npcs tem eu não sei e eu não coloquei nenhum npc eu não coloquei nenhum npc aqui ó max enemies sobe vai e não tem como colocar não não tá colocando e não tá indo não ó tô clicando aqui ó só que quando eu coloco aqui para colocar inimigo ele meio que não funciona família que que tá acontecendo aí peraí é família bugou mesmo quando eu clico aqui para aumentar o inimigo ele meio que sai do mapa e num tá todo bugado é que estranho nossa não vai ter como a gente ver cara não queria tanto ver como é que tá que a negócio de tira né ó tô tentando aqui mas não tá indo velho WTF por que mohammed tá vamos ver a garagem então aqui que nossa velho ia não tem carro estranho velho que isso olha o som caraca moleque que aquele ele consertou né que as primeiras versões só se fez as primeiras versões lá no no vídeo quando ele pulava que ele meio que morria caraca deixa eu ver se ainda tem um código que barra aqui ó não nem código tinha ainda caraca que doideira ó tiro funciona aqui ó mano que louco isso aqui velho caraca mano muito doido velho infelizmente não tem muita coisa que fazer aqui né família porque né não tinha nada para fazer que era se jogava com seus amiguinho matava os inimigos ali pronto não tinha nem carro andar mas eu vou tentar pegar uma versão aí traz um outro vídeo com a versão com carro né vai pra gente ver como é que tá a física do carro né jogabilidade tal que o jogo tá bonito velho pode isso a gente não pode mentir né ó o reflexo aqui coisa linda então o personagem aqui embaixo então aqui ó mas é isso aí família eu queria mostrar aqui pra vocês né não aqui era até para ter shopping né a gente ia poder comprar as coisas e tal muito top infelizmente o mohamed desistiu dessa ideia não sei que aconteceu mas ele acabou desistindo mas não tem muito o que mostrar o jogo não era muito completinho e isso aí se você gostou deixe seu like se inscreve no canal se você for inscrito compartilha com seus amigos e falou e eu não vou me organizar aquela para me chamar me atrasar